Bom dia, tudo bem com vocês? Gente, vocês estavam com saudade, com vontade de assistir vlog de emagrecimento? Muita gente me cobrou lá no Instagram, teve bastante gente que comentaram aqui nos vídeos Kate, cadê você com os vlogs da dieta? Eu não sumi total, mas de dieta eu tinha sumido, né? E quem é vivo sempre aparece. Então, tava conversando com o Leandro hoje e como eu tenho uma novidade pra compartilhar com vocês então eu resolvi também, de quebra, voltar com o diário da dieta sim, gente, teremos vlog da dieta hoje Alegria pra vocês Alegria pra mim, mas um lado eu tô meio assim porque, né, dieta é sempre complicado, né? Porque se fosse fácil a gente tava magra, mas não é Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo que é vlog da dieta gente, me ajuda aí, incentiva aí, clica no gostei tira um print aqui deste vídeo compartilha no Instagram lá e coloca assim tô assistindo a Kate, vamos voltar na dieta tira lá que eu compartilho também, que eu vou repostar se vocês me marcarem lá no Instagram, que é arroba Kate Godoy então já clica no gostei, já comenta, já fala Kate, eu tô junto com você nessa de volta e eu vou compartilhar com vocês porque dessa vez o assunto é sério eu vou ter que emagrecer não tem essa de sumir se Deus quiser, vai dar tudo certo agora eu vou contar pra vocês já, gente, senta que lá vem história eu vou compartilhar com vocês o porquê que agora é sério porquê que eu devo emagrecer urgentemente e pra quem não gosta de falação, de saber os assuntos e tal, os pessoais eu vou colocar aqui na descrição do vídeo a partir de que momento que eu comecei a compartilhar peso e a alimentação, tá bom? é, prometo, coloco aqui embaixo, aqui na descrição deste vídeo o tempo da alimentação caso vocês não gostam destes assuntos porque eu sei que tem gente que não tem muita paciência, né? infelizmente tem gente que não tem mas enfim, gente mas, obrigada por mesmo assim, obrigada porque eu sei que vocês estão aqui então tá me ajudando demais e me ajudando, incentivando eu sempre vou estar por aqui com vocês, tá bom? então vou sentar um pouco aqui pra compartilhar com vocês o porquê que o assunto é sério neste emagrecimento agora desta vez vou aproveitar, pegar uma água gente, que é pra já beber uma água e já falo com vocês também, tá? peraí deixar minha água aqui que assim eu não esqueço de tomar, né? já vou diminuindo a quantidade do dia vou sentar vou sentar aqui que é o lugar que eu gosto de estar sentada pra conversar que é a escada mesmo então, gente, o negócio é o seguinte ignora aquela caixa ali, tá, gente? que é a caixa de bagunça que a gente deixa ali então, gente o assunto é o seguinte pra quem não sabe, gente eu comecei a compartilhar com vocês que eu comecei a fazer jejum intermitente no ano passado se eu não me engano, em março do ano passado eu estava com 80 quilos meu Deus, não sei nem como eu cheguei nos 80 quilos, assim quer dizer, na verdade eu sei mas eu não sei como é que eu consegui chegar neste peso sem tomar um tipo antes, sabe? não sei enfim aí que quando chegou no 80 que eu comecei a fazer o jejum intermitente aí na primeira semana eu compartilhei tudo com vocês, tá? quem não acompanhou tá aqui os vídeos aqui, gente certinho na primeira semana eu emagreci 4 quilos e pouco e depois eu fui emagrecendo, né? com o tempo e cheguei a emagrecer 14 quilos, né? com o jejum intermitente então, eu pretendo sim continuar com o jejum intermitente antes que alguém me pergunte sim, vai ser jejum intermitente só quando não der mesmo mas a princípio o jejum intermitente me ajuda demais e quem não conhece o jejum intermitente eu sempre deixo, gente o link do e-book que me ajudou muito a entender como funciona o jejum intermitente e como que eu obtive tanto sucesso quando eu fiz o jejum intermitente, tá? porque tem gente que faz não dá muito certo e tal por causa de alguma coisa aqui outra ali mas vou deixar o e-book aqui porque vai ajudar muito vocês mas também pode me perguntar também o que eu falo pra vocês enfim agora, por que que é sério? gente, eu tava conversando com o Leandro e expliquei pra ele sobre a questão que a gente quer ter mais um filho sim, gente a gente quer ter a gente decidiu que a gente quer dar início a esse outro sonho nós já somos pais, né? do Guilherme que ele tem 12 anos sim, 12 anos já grandão, gente passou o meu tamanho e a gente quer muito, muito, muito ter mais um baby, sabe? mais um filho a gente pensa a longo prazo, sabe? a longo prazo assim, lá na frente a gente quer ter uma família, sabe? um pouco maior não quer estar assim só eu, Leandro e Guilherme vamos supor que o Guilherme resolve viajar o mundo vai ficar eu e o Leandro sozinho novamente sabe aquela coisa assim? então a gente pretende ter mais um filho e a gente decidiu que chegou a hora só que tem o porém, gente além das coisas que eu preciso dar início que eu já anotei coloquei tudo certinho o que eu preciso estar fazendo pra tentar esse novo baby porque na verdade a gente não sabe ainda como que tá, né? nossa saúde e tal que eu vou fazer exames tudo certinho eu, Leandro vamos, né? fazer um check-up de tudo certinho, né? já comprei vitaminas que é suprimentos, né? que necessitam quando você decide um monte de gente não sabe mas a gente precisa tomar também suprimento também tem que passar com o médico ver o que você tá em falta o que precisa, né? ainda mais a pessoa que tá na dieta e fora tudo isso, gente a casinha do baby que será eu até a gestação os nove meses, né? gente, tem que estar o mais saudável possível que eu conseguir que será o emagrecimento as vitaminas que eu vou precisar repor e eu preciso sim, gente urgentemente ficar no meu peso ideal pelo menos quase perto eu estou, se eu não me engano uns 15 quilos ou mais acima do meu peso eu tinha emagrecido um tanto e eu vou compartilhar com vocês quanto que eu estou sim, eu vou compartilhar com vocês hoje quanto que eu estou é no último vlog eu postei eu acho que eu estava com 72 mas até então eu dei uma engordadinha e consegui meio que manter o peso ali naquele local pra não chegar nesses 80 de novo, né? porque é frustrante pra mim isso e eu preciso, gente urgentemente conseguir chegar pelo menos até os 60 quilos ou perto disso eu quero com certeza pesar menos que isso 57 meu sonho, gente sonho, sonho, sonho mas eu não sei se eu conseguirei se eu conseguirei esse tanto aí porque é difícil, gente difícil, mas eu quero chegar próximo a isso pra eu me sentir mais confortável porque queira ou não 15 quilos a mais aí eu ficar grávida meu Deus queira ou não engorda mais um tanto, né? mesmo que é difícil não dá pra saber ah, eu vou regular a alimentação gente, eu não consigo regular minha alimentação nem estando grávida não estando grávida é quem tirar a grávida que sente fome fome, assim mais fome ainda então é difícil, né? falar dessa forma ah, engravida desse jeito mesmo e só se controlar não, gente não dá pra contar com isso e fora que na gravidez do Guilherme gente, eu lembro que eu tive pré-eclápsia porque eu tava com um peso super acima do ideal ali pra gravidez então tive bastante complicações na gravidez do Guilherme e eu não posso fazer isso então eu vou compartilhar tudo com vocês pra ver se eu consigo chegar nos 60 quilos pra gente né, começar a tentar ir o novo baby sim, gente ai meu Deus não contei isso nem pra minha família meu Deus que medo ai até, gente nossa tô assim emocionada com a situação porque parece que eu queria mas sempre jogava pra frente sabe, nunca chegava então eu e o Leandro vai começar ter bastante coisa assim que a gente vai começar a regular que é alimentação os tipos de alimentação que a gente tá comendo começar a cortar mais o refrigerante coisas assim que eu não quero durante a gravidez e nem depois eu não quero, sabe eu quero ser exemplo sabe, pros filhos sabe, pros meus filhos pro Guilherme pro novo filho novo baby que se Deus quiser vai vir eu vou compartilhar com vocês quanto que eu estou é se eu não me engano eu estou com 74 e pouco mas eu vou mostrar pra vocês agora ó acompanha aí quanto que eu estou meu Deus que vergonha vergonha não vergonha pra quem não reage pra quem está frustrada com a situação e não faz nada isso não é vergonha porque eu vou tomar atitude já tomei atitude e bora lá você também ó bora lá se você está frustrada com o seu peso bora lá vamos tomar atitude não vamos ficar mais frustrada tá não vamos chorar não vamos ficar frustrada quando pôr uma roupa quando querer sair e não tem parece que não se sente bem nada então vamos mudar essa situação tô com você e você aí tá comigo então vamos lá gente que medo né mas né vamos encarar a realidade pra dar início a isso né então 74.9 tira a print aqui peraí aí 74.9 gente assim como eu falei pra vocês ó então como vocês puderam ver né 74.9 então vou compartilhar com vocês a refeição se eu não me engano de amanhã porque hoje já tá tarde vou caminhar o Leandro parece que ele vai esperar tá esperando eu ali fora pra caminhar é que ele foi buscar o Guilherme e falou que ia esperar ali fora pra gente caminhar e pra gente né já começar a ficar ativa pra caso a gente queira inserir outros exercícios culturalmente mais pesado a gente vai começar então com a caminhada caminhada emagrece? não emagrece gente caminhada não emagrece vai colocar você ativa tal vai te deixar com humor melhor tal mas não emagrece então é vou começar a compartilhar agora a alimentação se eu não sei se vou compartilhar um dia ou dois dias aqui neste vlog porque eu falei muito já mas prometo que conforme vai passando os dias eu vou gravando pra ir soltando os vídeos conforme for gravando tá bom? fechado? então aí nos vemos logo daqui uns não sei quantos dias não vou colocar dias eu com meus quase 60 quilos ou menos ou beirando 60 quilos caminhada emagrece não emagrece mas saca o suor saca o cansaço gente cansa sim mas né como eu disse pra emagrecer tem que ter é um aceleramento aí do batimentos cardíacos né e normalmente a caminhada não tem essa aceleração então por isso que não emagrece tá mas gente olha isso isso porque tá tardezinha já tipo o sol já baixou não tá nem tão quente bom dia vamos começar um dia aí a água pra dar início a esse dia né que a gente vai ficar 100% focado né ah e a vitamina que eu comentei com vocês que eu já tô começando a tomar gente é essa aqui da Lavitan esse aqui ó é um comprimido por dia ó suplemento vitamínico mineral rico em ácido fólico que é pra mulher né tem várias vitaminas que normalmente a gente precisa precisa repor aí eu peguei esse mais fraquinho que é da Lavitan aí eu tô pretendendo depois que acabar essa essa aqui tem 60 cápsulas mas eu já 60 comprimidas mas eu já como eu já tomei algumas já então vai não é 60 dias então tem menos agora então eu tô pretendendo quando acabar essa comprar uma mais forte sabe mais forte assim é uma que eles indicaram que ela é bem mais cara do que essa essa aqui eu paguei eu acho que 29 29 reais na farmácia aqui da cidade e o outro que eu vi parece que é 60 cápsulas por 180 reais uma coisa assim gente nossa é bem caro então vou começar tomando este né até acabar aí eu invisto numa outra bem melhor né por enquanto vai ser essa mesma né melhor do que nada não tô falando que é ruim gente tô falando assim pra quem pretende vamos supor igual eu falei engravidar e tal é bom tomar uma de bastante qualidade né com mais qualidade esse aqui eu acredito que seja que tá tudo ok só que seja mais fraquinho sabe tava olhando aqui ó as hemigrama o indicado pra quem quer engravidar e tal ou quem já tá grávida é um pouco maior e aqui tá bem baixinho mas enfim gente é bom consultar o médico né pra ver exatamente sobre isso gente tem uma coisa que eu gosto de sempre tá inserindo quando eu faço dieta é tipo esses chás aqui que ele acelera o metabolismo ainda mais eu que tô percebendo que o meu metabolismo começou a dar uma diminuída então eu sempre insiro coisas que aceleram ó esse chá aqui gente é esse aqui ó desinchar ó tá vendo os ingredientes dá pra pedir também naqueles lugares que tem produtos naturais normalmente eles montam lá né então é isso aqui ó que vai caso vocês não queiram comprar da marca ou não encontrem tá vendo aqui e ele já vem com gengibre tá vendo ó guaraná com gengibre mas eu acrescento uma colherzinha de gengibre em pó aqui ainda tá porque o gengibre ajuda a desinflamar sabe quem tem bastante problemas com celulite e tal então ele ajuda bastante então eu sempre faço esses chás aqui que ele ajuda bastante então como é o outro dia gente estou quebrando meu jejum com 17 horas eu ia fazer com 16 horas pra quebrar o jejum mas acabou enrolando um pouquinho pra eu preparar a comida aí então tá dando 17 horas de jejum de ontem pra hoje e eu fiz aqui carne moída na verdade essa carne moída aqui é de ontem que eu só esquentei tem cenoura tem um pedacinho de calabresa e um pouquinho de molho e temperinhos gente normal azeitona aqui eu tenho dois ovos cozidos aqui embaixo gente na verdade tem menos carne moída que tem mais ovos aqui tá vendo embaixo aqui é porque desse jeito ovo eu não gosto de comer que é o ovo cozido aí eu fico misturando sabe misturo tudo aqui pra eu conseguir comer porque dessa forma eu não consigo comer tanto sabe começa a me dar um enjoo sabe do ovo eu não gosto tanto de ovo cozido mas o ovo dá uma saciedade que vocês não tem noção toda vez conhecer o ovo na minha dieta tipo no dia na minha refeição durante o dia eu passo sabe sem fome não fico querendo beliscar as coisas então assim o ovo dá muita saciedade então por isso que é importante colocar porque é proteína também né e aqui um purê um pouquinho de purê uma colherzinha de purê de mandioca tá aqui bastante salada né pra não ficar querendo beliscar salada de alface com tomate e cebola aê e esse é meu prato é quebra de jejum e esse aqui gente eu coloquei um copo normalmente eu não fico tomando coisas durante a refeição na dieta aí eu coloquei dois dedos de suco 100% integral de uva aí eu coloquei pedra de gelo acabou subindo mas eu tinha colocado só isso aqui ó de suco é que coloca pedra de gelo e dá uma subida né mas eu coloquei aqui só pra gente pra ir molhando a boca um pouquinho mas eu não fico tomando não aí eu já deixo uma garrafa dessa aqui gente separada aí conforme vai acabando eu sei que eu tomei né a quantidade que eu tomei né é porque se eu fico bebendo em copo em copo normalmente eu não lembro quantos copos eu já tomei então eu já deixo assim separada às vezes eu tomo no copo mas ela facilita né incentiva mais você a terminar e depois encher novamente acabou eu tava falando com vocês sobre né a garrafa de água e acabou de chegar isso aqui gente uma encomenda do Aliexpress e eu acredito que seja a garrafa que eu comprei por um real um real e dez centavos uma coisa assim isso junto com o frete já gente estava com uma promoção lá aí eu acabei comprando essa garrafa vou abrir aqui peraí é aquelas térmicas sabe que dá pra colocar tanto água gelada pra conservar por um tempo né é bom pra quando vai sair né no carro ou fazer caminhada alguma coisa do tipo né ou dá pra colocar água quente também né igual pra quem tem filho bebê é tipo de água quente olha tá a marca da Aliexpress a garrafa olha por dentro gente um lanchinho da tarde lanchinho entre aspas né porque é líquido né mas eu tomo isso aqui gente pra ajudar né acabar ajudando no intestino eu lembro que eu tomava muito isso aqui antigamente então vira e mexe sempre dá um jeito de tomar novamente um pouco e o Guilherme também ama a gente sempre tá comprando então como é bom pra saúde então por isso que eu escolho isso aqui porque eu nem faço ideia não faço ideia gente as calorias nem tudo eu fico olhando calorias tá gente já são seis e meia é tá começando dar aquela vontade de comer alguma coisa e outro aqui não pode deixar a refeição pra muito mais tarde eu fico as vezes olhando aqui ó parece que eu tô olhando pro nada né é vou ver se eu converso o Leandro pra ver se ele assa uma carne pra mim assar carne na churrasqueira pra mim assim pra nós comermos mas eu falo pra mim porque vai ser eu que vou pedir as vezes ele fica meio assim não quer fazer porque queira ou não ele que né que limpa a grelha que coloca o carvão e tudo então dá bastante trabalho pra ele é uma das coisas que eu como gente não enjoo por nada é e ainda consigo me manter na dieta Leandro e Guilherme tá gritando gente eles tão jogando futebol lá embaixo jogando no videogame e fica uma gritaria que vocês não tem noção vamos ver porque é uma das coisas que eu consigo me manter na dieta e que eu gosto bastante sabe sem parecer forçado porque tipo o ovo cozido de hoje gente tive que empurrar sério não sei se eu tô mais enjoada hoje mas no final sabe foi sobrando foi me dando aquele negócio aí eu parei de comer eu falei não vou comer o ovo mas tipo eu comi bastante sobrou só uns pedacinhos de nada porque eu parti tudo né mas gente é difícil mas a gente consegue né tem certos alimentos que é bom pra dieta e as vezes tem que forçar pra comer né infelizmente graças a Deus a carne é bom também na dieta e eu não preciso forçar né quem precisa forçar né então me desejem sorte né que eu consiga comer essa carne assada hoje assada que fala na churrasqueira acho que é assada né gente eu tô com esse negocinho aqui que vira e mexe solta esse negócio aqui em mim ó daí eu tenho que ficar tomando a ciclovir pra sarar mas sempre sai sempre, sempre, sempre não sei porquê estão aqui no carro aguardando a gente veio aqui no mercado pra comprar carne né o que a gente não pede chorando o que o marido da gente não faz primeiramente ele ficou assim não, não quero, não quero eu falei não mas eu quero aí tá aqui ó comprando a carne quem sempre vence é a mulher né na casa de vocês quem que vence aí é sempre o maridão ou sempre a mulher aí eu disse que ele falou que ele não queria não que não queria comprar carne ele não queria assar a carne tá a carne tinha que comprar de qualquer jeito né que a gente tem que comer né a gente já começa o churrasco assim ó com queijinho gente sou apaixonada por queijo ainda mais desses aqui ó que é o coalho meu Deus é muito bom, muito bom um dos principais que eu gosto do churrasco o alimento principal do churrasco pra mim é o queijo meu Deus eu amo isso aqui gente tá dando quase nove horas então eu coloquei rapidão aqui a minha comida porque eu já tava enrolando ali pra comer tava comendo queijo então eu fiz aqui uma salada de tomate aqui tem carne de boi aqui dois queijinhos né além daquilo que eu já comi e purê porque tem purê ainda em casa né mais cedo purê de mandioca então como tem purê gente não ia colocar mais né pra não estragar acabei colocando aqui então essa será a minha última refeição de hoje tá a partir de agora comi isso aqui e não como mais nada bom dia o sol já nasce o sol já nasce bom dia um novo dia e dia de que? pesar é vou colocar a meia pra saber se deu resultado gente eu me pesei mas eu peço pra vocês né aqui 74.9 isso antes de ontem então eu conto como se fosse quase a mesma pesagem de ontem cedo sabe porque não ia mudar então hoje já então um dia de dieta né um dia gente fazendo jejum intermitente é um dia fazendo jejum intermitente é novamente ao foco então vamos nos pesar pra ver se isso deu resultado vamos lá gente vamos lá torcer pra que dê resultado né gente não creio que mais 200 graminhas daria 2kg 2kg por causa de 200g se eu tivesse feito um exercício ontem gente gente tinha queimado mais sério e tinha queimado mais mas gente tô muito feliz porque gente quase 2kg 1,8kg da pesagem de ontem de ontem a tarde tá não foi de cedo pra hoje dá até um ânimo né porque a gente começa a ver novamente andando né o negócio o negócio é focar gente vamos desistir não sabemos que se a gente focar certinho dá resultado a questão é o que quando a gente não foca né aí não consegue mesmo mas gente então é isso gente se vocês gostam desse tipo de vídeo desse tipo de conteúdo clicar no gostei aqui que eu trago muito mais pra vocês porque daí conforme eu vou fazendo eu vou gravando também não vou né fazer e não gravar que foi o que aconteceu esses tempos atrás que as vezes eu fazia e não gravava então já deixa seu like se você gosta já comenta pra gente porque o youtube vendo interação no vídeo ele vai acabar divulgando mais vai chamar mais pessoas aqui pra também conseguir gente então me ajuda aí tá bom e também se puder tirar um print de alguma hora aí e marcar eu lá no instagram não esqueçam tá aí eu vou repostar quem tiver me assistindo então um beijo ah se inscreve aqui embaixo se você ainda não se inscreveu aqui tá se inscreve olha eu tô olhando você aí que não se inscreve quando me assiste então beijos fiquem com Deus e bye bye não se inscreve não se inscreve não se inscreve